Olá, estudantes de Ciências Térmicas! Neste vídeo, veremos a parte 2 do tópico Trabalho de Fronteira, um subtópico de sistemas fechados. A apresentação sobre a qual este vídeo se baseia encontra-se disponível no endereço mostrado, sob licença Creative Commons de Atribuição Não Comercial e Não Derivados, CC BY-NC-ND, uma licença aberta que restringe o uso comercial, assim como modificações do conteúdo. Vamos ao conteúdo! A parte 1, a qual já foi coberta em vídeo anterior, definiu o trabalho de fronteira e deu aplicações. A parte 2, coberta neste vídeo, trata de trabalho de fronteira quantificado em processos e ciclos. Na Engenharia Mecânica da UTF-PR Campos Guarapava, este tópico é coberto na disciplina de Termodinâmica A. Tópicos de leitura do livro texto da disciplina são fornecidos ao final do vídeo. Considere um sistema definido como a massa de gás no interior de um arranjo-pistão-cilindro mostrado. O sistema possui massa M, pressão P, indicadas, além de outras propriedades. O pistão possui área de seção transversal A, indicada, e pode mover-se lateralmente. Em um processo, o gás sofre uma expansão volumétrica infinitesimal, percebida como um deslocamento infinitesimal DL, também indicado, fora de escala. A diferencial de trabalho de fronteira, ΔWF, é mostrada através da definição de trabalho mecânico, que é o produto interno entre vetores força F e diferencial de deslocamento DL. A diferencial inexata Δ é utilizada em razão de que trabalho é uma interação e não uma propriedade. A definição faz com que o trabalho de fronteira seja positivo quando o sistema executa trabalho, uma vez que a força de pressão de um fluido é sempre positiva e o deslocamento é positivo na expansão. Importa reiterar que a interação energética ΔWF é aquela executada pelo sistema, e não aquela observada na haste do pistão, a qual depende da força resultante da soma vetorial de F ilustrado, como as forças de atrito e de quanto à pressão no pistão. O objetivo da dedução que se segue é escrever ΔWF em termos de propriedades termodinâmicas do sistema. O primeiro passo é obter uma equação escalar. O produto escalar de vetores é transformado em um produto de escalares, tomando os vetores em módulo, uma vez que a força de pressão é sempre normal às fronteiras do sistema e paralela ao deslocamento. Esta operação é sem perda de informação para a força de pressão, uma vez que esta é sempre positiva em fluidos. Entretanto, a informação de sentido de deslocamento é perdida e deverá ser, e será, recuperada adiante. Também multiplicamos o produto escalar por área sobre área, lembrando que A é a área de seção transversal da fronteira móvel indicada. Para que a diferencial de trabalho de fronteira seja escrita em termos de propriedades termodinâmicas do sistema, agrupa-se os termos F sobre A e ADL como mostrado. Reconhecendo a razão F sobre A como sendo a pressão absoluta P do sistema, e o produto ADL como sendo a diferencial de volume DV do sistema, o objetivo de recuperar a informação de sentido do vetor DL através do sinal de DV, pois DV é menor que zero sempre que DL é menor que zero, e DV é maior que zero sempre que DL é maior que zero, é alcançado. Ainda, ao efetuar as substituições, como mostrado, o objetivo de escrever ΔWF em termos de propriedades termodinâmicas do sistema também é alcançado. Assim, tem-se que a diferencial do trabalho de fronteira é PDV, e segue a convenção de sinais de trabalho positivo quando o sistema o executa. Esta convenção de sinais tem origem histórica, em associação a aplicações motoras à termodinâmica em seu período clássico, a qual será referida como convenção histórica de sinais. A diferencial de trabalho obtida é uma interação extensiva, escrita em termos da propriedade extensiva V, lembrando que propriedades extensivas dependem da extensão do sistema. Para obter a diferencial de trabalho de fronteira por unidade de massa do sistema, divide-se ambos os lados da equação por M, como mostrado. Assim, ΔWF, com W minúsculo, é a diferencial de trabalho específico de fronteira, ou seja, por unidade de massa do sistema. Uma interação intensiva, escrita em termos da propriedade intensiva V, lembrando que propriedades intensivas independem da extensão do sistema. Cada expressão PDV, maiúsculo ou minúsculo, será ponto de partida para avaliação do trabalho de fronteira, extensivo ou intensivo, em processos e ciclos, via integração, lembrando que o resultado segue a convenção histórica de sinais para o trabalho. Assim, a diferencial específica de trabalho de fronteira ao longo de um processo é ilustrada. Para que as hipóteses de equilíbrio termodinâmico, as quais se manifestam em termos de sistemas com propriedades uniformes, sejam satisfeitas, consideram-se apenas processos de quase equilíbrio. Nomeamos processos em termos dos estados inicial e final. No caso ilustrado, o processo se dá entre estados 1 e 2, portanto o processo é 1, 2. Evidentemente, a quantificação do trabalho de fronteira no processo dá-se-á por integração. O processo está descrito pela curva azul no diagrama de Andrews, que é o diagrama PV. A curva azul é o caminho traçado pelo processo entre os estados inicial e final, e é descrito matematicamente por uma função P em função de V. Assim, o trabalho de fronteira específico do processo 1, 2, denominado W1, 2, é obtido pela integração mostrada. A integração do lado esquerdo da primeira equação, ΔWf, é W1, 2, a interação específica de trabalho. A integração do lado direito da primeira equação segue indicada como a integral de 1 a 2 de PDV, a qual, para ser avaliada, requer o conhecimento da função PDV. Todos os termos da equação possuem unidades de trabalho específico de fronteira, kJ por kg. Multiplicando-se toda a equação pela massa M do sistema, obtém-se a expressão equivalente para trabalho de fronteira em kJ, a qual resulta na equação W1, 2, com W maiúsculo, mostrada. Se os valores de W1, 2 específico e da massa M forem conhecidos, não é necessário refazer a integral. Basta multiplicar o trabalho específico pela massa para obtenção do trabalho em kJ. Portanto, pelo significado de integração, o trabalho Wf, maiúsculo, extensivo, em kJ, é a área sob o processo em coordenadas pressão-volume extensivo. E o trabalho Wf, minúsculo, intensivo, em kJ por kg, é a área sob o processo em coordenadas pressão-volume específico. Passamos a tratar da importância do caminho do processo para o trabalho de fronteira. O trabalho de fronteira, seja intensivo ou extensivo, é uma quantidade dependente do caminho. O integrando diferencial de trabalho de fronteira, indicado por Δ e não por D, por ser inexato, integra de forma diferente. É por esta razão que a integral da diferencial inexata ΔWf é W1, 2, o trabalho de fronteira do processo 1, 2. E não a diferença entre valores extremos de uma suposta função W entre os limites de integração, a saber, um suposto W2 menos um suposto W1. Isto se dá em razão de que tal função-trabalho ou campo-trabalho, ambos entre aspas, não existe, não pode ser escrito em função de estados, não sendo, portanto, uma função de estados. Todas as propriedades termodinâmicas, em contraste, são tais funções, razão pela qual alguns autores chamam-nas de funções de estado. A figura ao lado mostra três caminhos, denominados A, B e C, que são três possíveis processos entre os estados 1 e 2. Existem infinitos caminhos que conectam os estados 1 e 2, portanto há uma infinidade de processos 1 e 2 correspondentes. Se atentarmos apenas a expansões monotônicas desde o volume específico V1 até o V2, como é o caso dos caminhos A, B e C, alguém pode indagar em que consistem os diferentes caminhos traçados. A resposta é indicada no terceiro tópico. A diferença entre caminhos é determinada pelas demais interações de energia durante o processo 1 e 2. Assim, em razão de que o trabalho de fronteira é uma das diversas formas que um sistema pode interagir energeticamente com suas vizinhanças, faz com que sua integração seja dependente do caminho. O quarto e último tópico aplica-se para sistemas compressíveis simples e lê, em sistemas compressíveis simples, o calor é a única outra interação de energia. Assim, diferentes interações de calor ao longo de cada processo é o que faz a diferença entre os caminhos A, B ou C traçado pelo sistema. Passamos a considerar trabalho de fronteira em ciclos. O primeiro tópico enuncia, a dependência do caminho permite que um sistema executando um vai e vem, um ciclo mecânico, possa tanto produzir ou consumir uma quantidade líquida de trabalho. Para isso, basta escolher diferentes processos termodinâmicos de ida e volta. Se os estados periodicamente visitados pelo sistema forem os mesmos, o sistema estará executando um ciclo termodinâmico, e é exatamente essa a ideia por detrás do desenvolvimento de motores de combustão interna, a gasolina ou a diesel, por exemplo. Vimos anteriormente neste vídeo que o trabalho de fronteira, seja extensivo ou intensivo, de um processo é quantificado pela área sob o mesmo em um diagrama de Andrews correspondente, pressão-volume ou pressão-volume específico. Seja um ciclo composto por processos 1-2 e 2-1. O processo 1-2 é feito pelo caminho C e o processo 2-1 é feito pelo caminho A. Sabemos, por integração, que o processo 1-2 resultará em trabalho de fronteira positivo e que o processo 2-1 resultará em trabalho de fronteira negativo. Chegaríamos às mesmas conclusões por meio de um raciocínio físico. Generalizando, a expansão de um sistema é sempre um exercício de trabalho nas vizinhanças, ou seja, expansão produz trabalho. Por outro lado, a compressão de um sistema sempre demanda trabalho externo, das vizinhanças. Ou seja, compressão demanda trabalho, ou compressão consome trabalho. No ciclo considerado, ida via C e volta via A, tem-se mais trabalho produzido do que consumido, uma vez que a área sob C é maior que a área sob A. E assim, este ciclo é um que produz uma quantidade líquida de trabalho, W líquido maior que zero, pela Convenção Histórica de Sinais para o Trabalho. Trata-se, portanto, de um ciclo motor. Vamos fazer o ciclo na sequência. No início, no estado 1, o pistão encontra-se mais à esquerda, fazendo com que o volume, específico ou total, do sistema seja mínimo e a pressão, máxima. O estado do sistema é indicado no diagrama de Andrews. À medida em que o ciclo termodinâmico é percorrido, a integração de trabalho de fronteira é feita, e o trabalho acumulado é mostrado pela área acumulativa sob os processos. Vamos percorrer o ciclo. A expansão 1, 2 está produzindo trabalho W, 1, 2 maior que zero. O processo 1, 2 é completo. O retorno ao estado 1 requer consumo de trabalho. A compressão 2, 1 está produzindo trabalho W, 2, 1 menor que zero. A produção de trabalho negativo é o mesmo que o consumo de trabalho. Aqui o ciclo termina, e o trabalho líquido do ciclo, que é o trabalho acumulado ao final de um ciclo, é a soma dos trabalhos nos processos que compõem o ciclo, no caso W, 1, 2 e W, 2, 1. Por propriedade de integrais, podemos afirmar que o trabalho líquido deste ciclo motor é positivo, e igual à área do interior do ciclo, em coordenadas PV ou PV específico. A animação é agora repetida, sem narração. Dentre os tópicos de leitura da disciplina, separa-se para esse assunto a sessão 4, 1. Muito obrigado pela audiência, desejo a todos ótimos estudos em ciências térmicas, até a próxima oportunidade. Obrigado.